Todo amanhecer nos revela um grande sonho E cada nascer do sol traz a esperança de que somos iguais em oportunidade Treinamos para lutar, mas nossa maior vitória é a formação de nosso caráter Nesse ringue que se chama vida, através do suor e da disciplina, da paixão e condicionamento somos aperfeiçoados Princípios e valores que a Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro não abre mão Esporte e cidadania Feberge, lutando pelo seu sonho